Opa! Opa! Todo meu corpo com a pinta Será que eu preciso para a flor da sua louquinha? Quase morro de desejo De estar entre teus braços E escutar que um dia me diga A vida minha te quero tanto Aquela dos olhos feitos me deixa louco Pra ela quero mandar as mais lindas rosas E uma carta receita as mais lindas coisas Aquela dos olhos negros me deixa louco Renda! Renda! Já chegou! Essa é boa demais! Vamos relembrar! Signei Magal! Fala, Cúbia! Vem! Teu Todo teu Minha Toda minha Juntos Toda Essa noite Eu Quero te dar todo o meu amor Toda Minha vida Eu Te procurei Hoje Hoje Sou feliz Enfim Com você Que é tudo o que eu sonhei Diga aí! Ah Ah Eu Te amo Ah Eu Te amo Meu amor Ei! Ah Eu Te amo E o meu sangue perde em você Eu quero ouvir vocês, vocês, vem alto, quero ouvir, quero ouvir, vem! Vem! Eu Te amo Vem! Ah Eu Te amo Te amo Ah Eu Te amo Por Meu sangue perde em você Vem! Vem! Au! Uh! 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 Eu vou levar a Moçara pra dançar a lambada! Lá nos anos! Lometa! Ui! Ei! 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 Oh! Eu Ei! 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 Chora, luz e cor, que um dia só me foi chorar Chora, estará, ao lembrar de novo Que um dia não soube cuidar Chora, estará, ao lembrar de novo Que um dia não soube cuidar Chora, coração, vai estar com ela onde for Chora, coração, vai estar pra sempre onde for Dança, samba, guarda aí no olhar O amor faz perder e encontrar Chora, estará, ao lembrar de novo O dia não soube cuidar Fui cuidar Fui cuidar A recordação vai estar com ela onde for Chora, coração, vai estar com ela onde for Chora, estará, ao lembrar de novo Que um dia não soube cuidar Já ensinou melodia de amor O momento que fica Uh, 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 uh Dançar